Bom, com esse dia tão colorido lá fora, eu resolvi colocar um colorido, vocês sabem que eu amo cor, eu acho que a cor, ela levanta o astral da gente, ela anima, e eu coloquei esse conjunto em suede da Vitória Cândido, que é uma calça de cintura alta, ó, toda com botões forrados, ela é igual a que eu tava na semana passada, só que a que eu tava era num tom off-white, e eu coloquei a jaquetinha igual, com essa calça também tem o trench, que é maravilhoso, pra quem gosta de uma peça mais comprida, e sabe que eu experimentei essa jaqueta com a calça, a jaqueta por dentro, como se fosse uma canina, também ficou lindo, é uma maneira que eu vou usar, com certeza, direto, essa roupa da Vitória, como eu disse, ela está em promoção, considerando que a Vitória já trabalha com valores, preço de fábrica, porque como é loja da marca, não tem atravessador, os preços já são muito bons, com promoção, então, nem se fala, não é? Vou falar dos acessórios, essa bolsa que eu sou apaixonada, da Nossa Senhora das Maravilhas, olhem que bolsa linda, e eu tô com esse óculos aqui, Raiban, da fábrica dos óculos, que eu vou virar um pouquinho a câmera pra mostrar pra vocês, mas antes eu quero mostrar essa bolsa, ó, ela tem também a alça, tá? A alça dela, ela tem uma alça em cor e uma alça em contas, óculos Raiban, da fábrica dos óculos, vocês já me viram muitas vezes com ele, mas é um modelo que eu gosto muito de usar, então, tem lá na fábrica dos óculos, aliás, a fábrica dos óculos tem todos os modelos em Raiban, o cabelo, ó, Dani Viles, a Dani veio ontem aqui, e olhem como ele acordou, tá? O cabelo é com a Dani, então agora a gente vai pras gravações de hoje, nos acompanhem por aqui.